Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos um vídeo diferenciado, é Minimotos na escala 1x43, uma miniatura muito bacana, vocês vão gostar desse vídeo E desde já, agradeço a todos por todos os likes, compartilhamentos e comentários, que é muito importante para o engajamento do nosso canal Falar em comentários, tenho que agradecer muito ao Eric aí, meu, tá fazendo uma maratona, assistindo os vídeos, comentando, muito legal E eu só sei porque ele tá fazendo isso, porque ele tá comentando, né, senão eu não saberia Obrigadão, Eric, fala aí, você vai mandar umas coisas para nós E vamos ter uns vídeos aí bacanas aí, do que ele vai mandar para nós, tá galera Segredo, suspense, fala aí, você tem os vídeos também dele, que ele já me enviou para o quadro coleções E tem o do Breno, Breno, não esqueci do seu vídeo não Eu tenho que postar primeiro do Breno, e depois do Eric, que ele já me enviou aí Eu só não envio, eu só não tô postando ainda, porque tem umas novas regras aí do YouTube E de direitos de imagem, tá pessoal? Então eu vou ter que fazer um formuláriozinho, mandar para vocês No caso, para o Breno, pedir a autorização dos pais dele Direitos de imagem, do Eric também, tá Eric? Então teve essas mudanças aí Eu tô aguardando Eu pedi para o pessoal me dar uma força A respeito disso aí, como que deve ser E assim que chegar em minhas mãos, eu passo para vocês Vocês assinam lá, direitos de imagem Colocam, enfim, o nome de vocês, RG e tudo Tá? No caso do Breno dos pais E claro, o nome do Breno também Como participante E aí a gente solta os vídeos do quadro coleções Tá bom galera? Tá rolando um sorteio da Saveiro Eu vou deixar aí no final do vídeo, no encarte, tá? Quem quiser saber de mais informações Assista lá esse vídeo para participar Vai estar um link na descrição do Instagram Então quem não conhece o nosso Instagram ou não tem Olha aí no link no final do vídeo Ou no vídeo que eu tô orientando Vai estar lá Que todos os nossos vídeos tem lá, tá galera? O link do nosso Instagram e do Facebook Então aí você vá para lá Comente lá Faça tudo que eu tô ensinando lá É... Enfim, nesse vídeo que eu vou deixar no encarte aí para vocês E bora lá participar O PAC sorteio vai ser no dia 2, no sábado A partir das 20 horas Vai ser bacana Vai ter uma live aí E detalhe, presta atenção Só vai levar a miniatura quem tiver Lá no dia, na live, tá? É um pouco triste Mas ao mesmo tempo dá uma emoção Infelizmente Quando a gente fez essa live aí Teve duas pessoas que sorteou e perdeu, galera Então tomem cuidado Fique atento A live não é Ó, vou repetir A live não é no YouTube, tá? Porque teve gente que foi para o YouTube E a live estava rolando no Instagram Ganhou e perdeu Então a live é no Instagram No YouTube não vai ter nada Então vá para o Instagram No dia 2 A partir das 20 horas E participe Vai ser muito bacana Tá bom, galera? Bora para esse vídeo Que está muito legal Fique com o vídeo Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Abraço Gilmar, obrigado pelas miniaturas, pelo carinho aí, por estar sempre assistindo o canal E galera, eu vou estar mostrando para vocês aqui em detalhes essas motos E já deixei até esse carro aqui de propósito, para a gente ter uma noção do tamanho da moto aí da escala 1x43 Olha que bacana o tamanho da moto, deixa eu pôr mais para cá assim, mais ou menos na medida Muito legal né rapaziada, ó Acho que dá para ter uma noção aí né A moto da escala 1x43 Por escortão aqui da escala 1x43 né Bem bacana É pessoal É isso aí Bora lá Ver essas belas motos e detalhes com vocês Olha só que bacana galera E elas são muito bem feitas né É igual da escala 1x18 Olha que legal isso Ela está escrita aqui, mas acho que eu não vou conseguir nem enxergar Harley Davidson Harley Davidson É isso aí ó Bacana Deixa eu tirar essa aqui Acho que dá para ver melhor né galera Não, dá para ver não, fica escuro Por causa da luz de fundo lá né Olha o diorama Mas olha o detalhe, que bacana Escapamento, ó Bem, galera, ela é muito pequenininha Parte de baixo Acho que todas aqui, se eu não me engano É da Harley Davidson, tá Eu creio que são todas Deixa eu pôr ela aqui, para ela não cair Cai bonitona Vou pegar essa pretona aqui Essa aqui é bonita, hein Ó Deixa eu ver se consigo enxergar Mas acho que é É, tudo Harley Davidson Quem manjar de moto aí Quiser falar A nomenclatura dela né O que que ela é Cilindradas e tudo Mas olha galera, o detalhe Do disco, a roda Olha Muito bacana né Olha Que bonita essa traseira da moto Olha Os pneuzão Escapamento Muito bacana né Tanque de combustível Olha Olha que bonito Que legal, vocês viram isso? Olha o pneu fininho na frente O pneu bem grosso atrás Olha aqui Que diferença né Olha que bacana isso daqui Legal Deixa eu pôr ela aqui Vou pegar Deixa eu nem mostrei a frente dessa né Mas ó A preta é mais detalhada hein Tem até as setas aqui ó Essa não tem A preta é bem mais detalhada Legal Você vê que cada uma é Tem Tem um esquema diferente né Vamos ver Essa tá azul Essa aqui é bonitona hein Ó Também não Só a preta que tem Essa também não tem na frente A gente tá meio torto aqui Quase quebrando eu acho Tem um tortinho Mas arrumamos ó Ela tá meio Tortinha aqui Mas a O plástico aqui é tão molinho Que você consegue voltar Pro lugar Olha isso que é legal Olha Aqui onde coloca o pé né É ó Que bacana Mas muito bem feito hein galera Tava meio amassadinha Assim que tá mais pra cima Aí eu acho que arrumou agora Bem legal né rapaziada Ó escape Escape duplo Banquinho ó O tanque de combustível Olha lá Aqui onde coloca o pé né Essa aqui já é grossa também A roda da frente igual a de trás Não tem diferença É aqui acho que ela tá Tá meio viciado o plástico Aqui tá ficando caído E aqui Tá ficando igualzinho não Não tô conseguindo deixar Ela volta de novo Deve tá viciado Sei lá Ó aqui ó Que voltou de novo pra cima É Eu acho que é mole mas Ele volta Não vou ficar forçando muito não Senão é perigoso quebrar Mas até que é resistente né Normalmente escala 43 é frágil Mas é isso aí galera Essas são as minhas motos Da escala 1x43 Que eu ganhei do Gilmar De Goiânia Nosso inscrito aí do canal Espero que vocês tenham gostado Dessas motos Pra mim Foi novidade Agora a gente tá vendo até bastante Acho que o pessoal Viu essas motos aqui Começaram a comprar né Principalmente no Instagram Tô vendo que a galera Que me acompanha Tá tendo essas motos também Mas antes eu não via não galera Depois que eu recebi do Gilmar Começou a aparecer O pessoal começou a procurar E comprar né São bem legais Vou pegar uma 1x18 Só pra vocês verem O tamanho A diferença Aí ó Olha isso Meu pai Parece gigante essa daqui né Olha Essa é 1x18 Contra 1x43 Olha a diferença gente Meu pai do céu Muita diferença né É 1x18 Contra 1x43 Bacana né pessoal Muita diferença É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Tchau tchau Fuuuui Fuuuui Tchau.